Sinto, 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 sinto Sinto, 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 sinto Sinto, 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 sinto E aí filhos Envolvimento diferente eu ensino pra vocês Pra vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descer do de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e novamente vai ficar Sento, sinto, sinto, sinto e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se falta Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia silêncio, vem que aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar Pra vencer, pra subir, pra quem quer ir rebolar Pra vencer, pra subir, pra quem quer ir rebolar Pra quem quer ir rebolar Pra quem quer ir rebolar E aí, piquei! Esqueba a TV, piquei lá! Segura, juntei!